Meus amigos, o juiz Sérgio Moro, que está à frente das investigações da Operação Lava Jato, que a Polícia Federal tem atuado com tanta ênfase e competência, deu a entender ontem, segundo os jornais, que a corrupção daquela investigação transcende a Petrobras. É um segredo de Polichinelo isso que ele disse. Certamente ele, como pessoa física, não como juiz, o sabia desde sempre. A frase que eu não sei quem originalmente acunhou é muito clara em definir o que há no Brasil. Não há edital sem dono. Com a hipertrofia crescente do Estado, fato que acontece desde os anos 30, por obra do Getúlio Vargas e seus descendentes espirituais, fazer negócio do Brasil é basicamente fazer negócio com o Estado. Desde o juro que o banco recebe, que você, poupador, recebe, que, enfim, o bolsista de bolsa esmola qualquer recebe, a escola é supostamente gratuita, a saúde gratuita como dever de Estado, o transporte com uma tarifa congelada, às vezes gratuita. Aqui em São Paulo, por exemplo, quem tem mais de 60 anos, por um milagre da existência, não paga transporte público. Tudo isso é resultado, desse agigantamento continuado e permanente e, a cada ano, expandido do Estado. A cada legislatura nós temos isso. Nas três esferas de governo. Acabei de chegar de viagem e descobri que o IPTU em São Paulo foi homologado pelo Tribunal de Justiça. Vamos ter mais um alargamento do IPTU. Na nível municipal, os paulistanos, que já moram caro e tem uma cidade mal administrada, mais das vezes administrada contra eles próprios, é o caso desse maluco prefeito que conspira contra o trânsito da cidade, com serviço elementar, paga mais caro. Então, a descoberta do juiz Sérgio Moro não é acidental. Ela é uma confirmação de um dado que nos é dado pela experiência imediata. Quem já teve empresa sabe. Quem não enfrentou um fiscal do trabalho, ou mesmo um julgamento na justiça do trabalho, quem não enfrentou um fiscal da prefeitura, quem não enfrentou um fiscal da vigilância sanitária. Toda gente sabe que, ao largo e em paralelo ao sistema tributário agrandado enormemente que temos, há também a tributação privada dos fiscais, dos agentes públicos que não esquecem de cobrar o seu. O exemplo mais flagrante, mais didático que nós tivemos foi aquele tal de Aref, aqui em São Paulo, que para liberar qualquer coisa, cobrava, e cobrava caro. E aquele outro sistema de ISS que tem em São Paulo também, que o tal do Rovilson, sei lá como é que chama ele, que está preso até, cobrava o seu ISS privado e isentava, supostamente, o devedor do ISS legal de pagar o que devia. É esse país que a gente vive. É bom o trabalho que o Sérgio Moro tem feito? É. É didático? É. 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 Estitucionalmente bom? É. Mas você, e cada um de nós, incluindo o seu Sérgio Moro, tem que entender uma coisa, é preciso encolher o Estado de maneira rápida, de maneira selvagem até. É preciso reduzir a despesa e a receita. Essa é a única fórmula conhecida para minimizar a corrupção. Quando o Estado vira o que é hoje aí, o Estado mercantilista, na verdade, é um Estado que regula tudo, que ingere na importação, na exportação, nos juros bancários, na demanda, na oferta, nas licenças. Hoje, construir o hidroelétrico no Brasil é uma impossibilidade, mesmo quando é feita pelo setor público. Isso é uma coisa de maluco. Uma sociedade que precisa ter oferta crescente de energia elétrica. O problema do câmbio, essa valorização artificial que andaram, fazendo nos últimos governos do PT, está levando o país a uma situação semelhante àquela com a qual nos encontrávamos no início dos anos 80. É uma grande irresponsabilidade. E por falar em responsabilidade, a gente está vendo aí esse projeto de lei da dona Dilma, Rousseff, na Câmara, homologando, na undécima hora, a sua irresponsabilidade fiscal no período pré-eleitoral. Ela está levando o Brasil à banca rota e agora pede ao Parlamento que confirme e dê um certificado para a sua má administração, sua irresponsável administração, e não só no âmbito fiscal. A Petrobras está aí para não dizer que a coisa vai além da questão meramente formal fiscal do Estado. Meus amigos, eu fiquei 15 dias fora. Estou de volta. E ao ler os jornais do dia, ao chegar, eu estava fora do país, eu só tive a sensação de que as coisas todas pioraram. O país piorou. Agora, temos esse fato novo de que os ratões das grandes propinas, especialmente os grandes empreiteiros, foram pegos com a boca na putija. E agora não tem o que fazer, porque os processos foram constituídos, os dedos duros, o dedo duraram, e as provas foram apensadas aos respectivos processos. E quem conhece o sistema de justiça sabe que o juiz, diante de provas, a gente viu do Mensalão, ainda se pronuncia de acordo com a lei. Haverá muitos condenados. Mas, enquanto não chegam as condenações, a coisa ainda está em período de investigação, de prisão temporária, prisão preventiva e coisa e tal. Enquanto o Ministério Público não faz a sua denúncia, a gente vive esse show tétrico das informações que chegam todos os dias. Dessa bandaleira, dessa roubaleira, dessa coisa horrorosa que essa verdadeira quadrilha que ganhou as eleições, tem praticado há 12 anos no país. Meus amigos, o ano de 2015 será bem divertido, porque vamos ver essa patuléia roubadora nas barras dos tribunais. Eu vou me divertir mesmo. E vou dizer a vocês isso aqui sempre que a ocasião aparecer. Obrigado.